Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Engenheiro Flávio Ricotta e vou estar mostrando para vocês aqui um erro que ocorre quando você está fazendo o seu projeto arquitetônico e você vai fazer a sua elevação de ponto, beleza? Mandaram um comentário aí que está fazendo a elevação de ponto e mesmo estando no nível 1, por exemplo, a pessoa vai lá, coloca a elevação de ponto e ela marca outro nível. Acontece o seguinte, eu consegui fazer esse erro que ia aparecer aqui para vocês entenderem. Quando eu clico em elevação de ponto e coloco aqui, ele está falando que o meu nível 0, o meu nível 1, ele está a 6,30 de altura. Só que isso aqui está errado. Por que está errado? E como eu arrumo isso? É bem simples. No seu nível 1, você tem que reparar aqui do lado esquerdo. Aqui ele fala que faixa de nível baixo, faixa de nível superior e orientação da subjacência. Ou seja, ele está falando assim, é baseado em que eu estou olhando. Então, quando você clica aqui, olhar para cima, é um ponto, porque você tem que olhar para cima. Você nunca olha do nível para baixo, beleza? E você vai delimitar aqui o seu nível 3 para nível 1. Quando você faz isso aqui, nível superior e coloca no delimitado, e você vai lá e cria uma nova elevação de ponto, e vai lá e já cria uma elevação de ponto no nível 0. É bem simples arrumar esse erro. Basta você vir aqui no lado esquerdo. O Revit é uma ferramenta muito complexa, mas se você for fuçando nele, for mexendo nele, você consegue arrumar esses bugs, esses pequenos erros. Na verdade, não são erros. São vistas que ele proporciona para você para facilitar o seu trabalho. Quando você faz isso, você está olhando o seu desenho aqui, e está desenhando em cima de uma parede. Isso tudo para facilitar o seu trabalho. Agora, quando você não conhece, você é leigo no programa, você acaba tendo esses problemas. Mas se você tiver alguma dúvida, deixe aí no comentário que eu respondo para você. Se souber, eu vou criar um vídeo explicando certinho como que arruma esse problema. Beleza? Espero que tenha resolvido esse problema. Fiquem com Deus e até a próxima.